Uma das bandas mais fortes da playlist de Energia Boulevard para o público do Porto pude vê-los em dezembro no célebre Whisky I Go Go. E por falar em célebre, vamos dentro de alguns segundos ouvir os Flito de Mac, mas antes disso, um jingle da Energia Boulevard. Chama-se Christine McVee, o jingle já vem aí e ela dizia que conseguiu o milagre de observar televisão. Ou seja, um dia tinha a televisão ligada e de repente ouviu uma canção chamada Don't Stop Thinking About Tomorrow. E curiosamente a convenção democrata ocorrida em Nova Iorque no passado verão. A história começou exatamente aí, o regresso dos Flito de Mac tem a ver com esta circunstância de Bill Clinton e a sua equipa ter escolhido Don't Stop Thinking About Tomorrow como o tema da campanha. O resto é a história, mas voltaremos mais tarde a esta conferência de imprensa, palavras exclusivas dos grandes Flito de Mac para Energia Boulevard. Agora sim, a Energia Boulevard jingle, ok? Você quer ouvir a jingle? É, é, é. Energia, é, é. Energia. Cool, hã? Cool. Bem curto este jingle. Chacamoc e Álvaro Costa de Culver City para praticamente todo o país. Energia Boulevard aos sábados entre as três e as quatro. E agora a primeira escolha do Chacamoc. Já o disse há pouco, o Chacamoc é mais do que um produtor. Também participa nestas emissões e reapresentando-o para o auditório. O Chacamoc vem de Seattle, conhece a cena como Ninguém, cresceu com a maioria dos nomes que são hoje famosos. Famosíssimos. Estou repetindo a história para a minha audiência em Oporto. Mas você vem de Seattle, e você gosta de café, e você gosta de Agent Cooper. Ah, sim, Twin Peaks, mano. Isso é legal. Isso é legal. Isso é de Seattle. Sim. Muito. O que é o Suicidal Tendencies, mano? Eles são de L.A., não é? Vênese. Vênese, sim. Oh, sim. Tem que se cuidar para isso. O Suicidal Tendencies, a história segue dentro de alguns segundos. Pela primeira vez, torné ao vivo, porque os gangues vão fazer paz nos concertos de Mike Moir e companhia. Energia. Bolivar, Los Angeles, Portugal, ligados ao sábado.